Música O nome de Jesus Eu e Ó como esse nome é Mais forte que Deus é Ó como esse nome é O nome de Jesus Música Ele deixou do céu Para buscar Filho pra Nos respetar Amor maior Que Deus me ganha Nada vai Tudo ser Parar Ó como maravilhoso É Ó como maravilhoso É O nome de Jesus Eu e Ó como maravilhoso É Mais forte que Deus É Ó como maravilhoso É O nome de Jesus Ele é maravilhoso Ó como maravilhoso O nome de Jesus Louvado seja Ele Aleluia 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 Amor 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 É Amor 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 Eu és o reino, tu és a glória Em cima de todo o nome está Poderoso esse nome é, poderoso Meu nome, meu nome, meu nome de Jesus Poderoso esse nome é, mais forte que tu Poderoso esse nome é, homem de Jesus És invencível, inigualável Hoje, pra sempre, ele reina, ele reinará Eu és o reino, tu és a glória Em cima de todo o nome está Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu nome Poderoso esse nome é, mais forte que tu É, poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, nome de Jesus Glória a Deus, amém Amém O nome de Jesus Amém 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 Obrigado.